Olha! Olhinha! Oi, gente! Olha, gente, nosso almoço só... Já vai comer empanada de frango, e eu vou comer, ó, frango. O coração mais lindo do Brasil. Eu já mando pra você. Já mandou pra mim? Coração? Mais lindo do Brasil? É! E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza pura, vamos jogar no seu bucho. Obrigado pelo carinho de vocês aí. É! Né, mãe? E? Ai, meu Deus do céu, peraí, dá pra fazer um negócio aqui. Ai, gente, é isso, né? É isso mesmo. Peraí, né, gente? Arroz, beijão, e banana de grango, e tomate, e macarrão. Macarrão! Ó! Ó! Farinha! Perda de açúcar, tá farinha, né, mãezinha? Uhum! Era pra tu abrir da pimenta e não abrir. Ai! É isso mesmo! Só um pouquinho? Vou sentir, não? Uhum! Pronto! Eita! Pimenteira! O caldo da pimenta, a gente sabe aqui. Então é isso aí, gente. Vamos comer, né? Ó! É! Hum! Tá lindo, mãe? Hum! Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! É! É! Hum! Hum! Não, filho, agora você fez graça, viu? Hum! Hum! Já viu, gente? Hum! Hum! Vai, né? Uma sainha! É um pedaço de galinha? Tem sim, né? Tem pedadinha de frango disso aí. Oh! É que tava queimando! Tava queimando tudo mesmo, filho. Só que tava cheirinho. Que eu botei pra não... Cheiro de queimado mesmo! Hum! Hum! a gente desculpa ai água na pipa mesmo o carro da água pipa? essa galinha ta uma delicia ela já queria comer emponada de frango mas que jogando duro abre a boca sangue duro abre a boca né ta com fuma e a barriga ta bruma vou cortar aqui assim pra você corte? eu dizendo que a panela tava queimando tava não mamãe, porque amanhã fritou sem óleo ta sem óleo mesmo ta quente essa galinha gente que eu cozinhei ta muito gordurosa eu não queria dar já hoje não eita mamãe ta quente como ai posso ver como ta assadinho ó eita hummm 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 mas sabe que eu tô comendo muito? ta bom bom? ta hummm 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 Ó, farofinha da galinha, tá vendo? Ó, eita Gente, é bom demais Botei só um pinho de arroz Pra não comer aquela multidão de farinha Mas, tá uma delícia Hum, hum Hum, hum A carinha Botei só um pedacinho pra dentro do meu prato, né? É, pra ninguém bater da minha Hum Sai, ó Sai, moça Muito bem Tá arrependido, velho Hum Saia, saia Sai, nada Ai, gente Mosca é joada, viu? É, mesmo Hum Aí, fala As pessoas sempre perguntam Mano, por que você come gemeno? Se a comida é gostosa Tem que comer gemeno, né? É Pimenta tá ardendo, tá, mãe? A gente tá mesmo A comida é ardendo mesmo Hum Olha o tomatinho Deixa nos comentários que vocês almoçaram hoje, né? Repasse pra você Parar com o pão de bicho Bicho francês Eita Já sou minha filha Não cansa aí, né? Tô mesmo assim Nem tem esse jeito que ele não tá Assim mesmo A comida é dessa gostosa Hum 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 É muito bom. Pois o que a gente pega vazia, a gente vai botar outro. Hum, hum, hum. Cadê a piscadinha de oio? Isso, não pode esquecer a piscadinha de oio na rede. É. Eu sou branca. Você é a mangueira mesmo. Uma é a tamaleira? É. Não dá negócio. Dá mesmo. É a comida no nariz, olha. É a pimenta mesmo. Hum, hum. 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 É meio tardeira, viu, gente? Hum. 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 Eita, Senhor. Obrigado, meu pai, que nunca deixe faltar na minha mesa, meu Deus, nem na mesa, ninguém me lembra isso. Ninguém me lembra. Ninguém me lembra. Dá certo a mim, não? Hum. Então, certo, tá? É. Certo a mim, não? Tá que romper de dedo. E aí, ó. Agora, achar que eu fomei mesmo. A comida tá gostosa. Sabe o quê? É? É? Hum. 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 Gente, é galinha. Cozida no dia pra eu ter gostosa, né? mas eu gosto de comer e alho no mesmo dia aí eu cozinhei um tanto lá ainda tem um bocado lá que é a maior comida mas você quer a linha ou empalada de frango? empalada de frango, eu peguei botei pra toscar eu sou eu mesmo a carinha mesmo acho que eu vou fazer uma sopa tem mais que sopa ali quer você? eu vou ver um calor dentro tem mais sopa é mesmo sopa só é bom no tempo frio é tá aparecendo gente que vai provejar já sabe? tá aparecendo amor? uhum é assim mastiga amor, viu? mastiga bem mastigadinho para que eu engolir tá te olhando lá pra ver se eu tô mastigando mesmo é eu tô ketem com cara dan mm-hmm perdónia é assim mesmo hum Vem, amor. Quer aí, apetecinho? Obrigado, viu? De nada. Não muda a minha vida. Se eu sou assim, gente, quando está comendo... Um... Tchau, tchau. 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 asa cozida, assada também eu gosto frita, é o que eu gosto mais, aí a coxa eu deixo quando eu cozinho do ojo, boto para aí, como só mais os ursos, às vezes deixo a coxa passar para fritar, ali tem que passar no microalho a coxa, eu deixei, aí eu dividi, botei um tanto no fogo e outro deixei ali para comer assada, ai meu Deus, a gente amou, estou sentindo um cheiro estranho, vou banho na estante, deixa eu ver, também tomei banho e passei para comer, foi mesmo, como que é alguma coisa assim, rato, moço, alguma coisa fedente, não é você não, é porque às vezes a roupa, gente quando a gente lava a roupa, quando a gente lava a roupa, não fica aquele cheiro da roupa que não chove direito quando está chovendo assim, assim estou sentindo um cheiro assim ó, o cabelo de mamãe que deu banho, não foi eu que joguei água nele gente, que não está caindo água no chuveiro direito, eu tenho que pegar e botei ali, ai ele me espera, minha filha estou lhe esperando, pega água, e não está caindo água direito no chuveiro ainda, está caindo assim bem pouquinho, mas eu estou deixando para descarga, porque se eu for gastar, às vezes eu passo água de um prato assim ligeiro, e tomar banho gasta muito, e quando vai tomar banho, meu irmão, não gasta muita água, já vai ficar o tempo todo no chuveiro não, mas ele não toma banho direito, e gasta água, gastar água se entende gente, é aquela rua de água, e a gente não toma banho nem direito, é sim, né amor, mas a mamãe joga água, ele fica muito de vergonha, ai você é boa cabeça mãe, a cabeça está cheirosa, o que a mamãe lavou, meu filho lavou, não foi? foi, ai está cheio no sabonete gente, meu filho é todo cheiroso, é sim lindo, a primeira coisa que ele ai acorda gente, quando levanta, claro que abre o olho né, é escovar os dentes, descansa um pouquinho e toma banho, depois o menorzinho, Jó não come sem tomar banho, sem escovar o dente de jeito nenhum, e quando ele vai dormir, ele não dorme sem escovar o dente, e o dente dele é amarelo, era para ser tudo branquinho, o dente de Jó é trepado, vocês estão vendo né, ela é você mesmo, não mamãe, não é trepado assim não, é assim não é trepado assim é meio tanto, mas eu não boto para ele não deixe dele, porque eu fico com medo, ele não vai aguentar a dor, porque as pessoas dizem que dói né, ele não aguenta, então para que eu botar isso não deixe dele, para ele não aguentar, para incomodar ele, melhor não botar, mais uma vez eu queria botar, não foi mãe? foi, aqui, os dentes dele são todos bons, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ai é coisa de galinha, eu pensei que está furado, mas vai onde quer que tem, vai, eu não tenho um dente furado aqui não, nenhum, tudo bonzinho o dente dele, eu pensei que tudo bom, mas só é tortinho, mas está bom, não tem nada não, importante que ele está bem, importante que o dente dele está saudável, não tenha um dente ruim, ai quase eu botava um aparelho, mas eu fiquei assim, eu vejo tantas pessoas se queixarem, que dói, que puxa não sei o que, que dói, incomoda comer, que coisa a boca toda, imagine, eu fui ver meu filho sem poder comer, ele disse que a pessoa não dorme nem direito né, até se acostumar, se quer uma gastura, não, deixa assim mesmo, já não é um menino que aguenta sentir dor, ele não gosta de sentir dor, e se meu filho sentir dor, eu não gosto também que ele senta dor, fico logo preocupada, ai gente, então é isso, obrigado pelo carinho de vocês, se inscreve no canal quem não é inscrito, compartilha os vídeos, gente, assista a propaganda para ajudar a gente aí, eita, esse coração merece muito like, é com o coração mais lindo do Brasil, como foi que você fez? Eu mesmo? Você jogou para cima assim? Ui! Tchau gente, fica com o seu tempo, se Deus quiser, em nome de Jesus, e Ele há de querer, e comenta o que você achou desse vídeo, o que vocês comeram hoje, o que vocês almoçaram hoje, tchau, beijo, e me segue lá nas outras plataformas, pelo amor de Deus, vou assistir o vídeo lá, para visualizar, tchau, porque está osso viu, mas, antes de chegar lá, para aprender, teve uma amiga, uma amiga falou assim, Vânia, se ela assistir esse vídeo até o final ela vai ver, o que eu, sobre o relato do vídeo que eu coloquei ontem, eu, ela disse que está, abriu um canal, que disse, nenhum parente dela não ajuda, se inscrever de mim, a filha não vai esperar nada, não vai esperar nada pelo certo tipo de parente não, porque quem ajuda a gente, são as pessoas que não conhecem a gente, que tem um carinho imenso pela gente, e hoje eu falo para você, mesmo na sua cidade, as pessoas lhe conhecendo, é capaz de fazer um fake, para querer detonar na internet, certo? Então eu espero só em Deus, que bode pessoas maravilhosas, que nem você mesmo que falou, que seus parentes não ajudam, se abriu um canal, que eles nem ajudam, não se preocupe com isso, não, porque com a fé em Deus você vai chegar lá, em nome de Jesus, nós chegamos lá, não é isso? Não fique esperando por sociedade, que dos lugares que você mora, das pessoas que você conhece, pensando que vai botar você para você crescer, escrever no seu canal, ou dar comentário bom, ou dar joinha não, eles vão fazer fake, ainda para lhe falar de você, aí nos comentários, como muitos já fizeram aqui, eu já bloqueio vários, fica com Deus, tá? Tchau!